O Evangelho segundo o Espiritismo Vamos fazer a nossa prece, vamos orar Amado Mestre Jesus Se aqui estamos reunidos em torno do Lago do Tiberias Eu tenho certeza, Senhor Foi o Senhor que programou Cada pessoa que chega no canal não é um acaso É a espiritualidade amiga conduzindo E assim nós vamos formando essa família Essa família espírita cristã Que a cada dia chega um novo membro Um novo irmão, uma nova irmã Porque todos nós, Senhor Estamos cansados de errar Estamos cansados de repetir Atitudes equivocadas Nós já temos uma vontade de aprender para mudar De aprender para sermos um instrumento nas Tuas mãos E é nesse propósito, amor amado Que nós elevamos o nosso pensamento até o Senhor Primeiramente para te pedir as bênçãos A todos nós Mas em particular Aqueles que estão passando Por alguma dor física Por uma dor moral Dores emocionais Por aqueles, Senhor, que estão em depressão Ah, Jesus Nunca a humanidade esteve tão doente Como agora Precisamos tanto, Senhor, de Ti Mas que nós possamos sair da fila do pedinte E possamos nos unir à fila daqueles que consolam São muitos os doentes precisando de consumo Que nós possamos nos fortalecer Para que saiamos, Senhor, da fila do pedido E possamos adentrar na fila daqueles que querem servir Daqueles que querem consumar Porque como bem diz A oração de São Francisco É dando que se recebe É consolando que se é consolado Então nos envolve no nosso estudo de hoje Que os amigos espirituais que aqui estão Possam mais uma vez Nos inspirar e nos conduzir Te pedimos a permissão, Senhor Graça te damos Que assim seja Meus irmãos Deixa eu falar uma coisa pra vocês O nosso tema de hoje É causas anteriores das aflições Então nós estudamos as causas atuais das aflições A gente ticou bastante Foram dois domingos, né? A gente estudando Hoje serão as causas anteriores das aflições A gente tem que saber separar o joio do trigo Nós temos que ter muito bom senso Quando nós decidimos acompanhar um estudo E verificarmos o que é a opinião pessoal E o que é verdadeiramente um estudo doutrinário Então nós temos que primeiro ler as obras básicas Para podermos falar à luz da doutrina espírita E isso tem nos faltado bastante Então eu não posso vir pra cá com achismo Eu não posso vir pra cá com interpretações equivocadas Eu tenho que estudar a doutrina seriamente Entender o que é que eu... Porque não é Kardec Kardec é o codificador As lições que estão dentro dessas obras São de espíritos superiores Tem espírito até da primeira classe Chega perguntas pra mim ainda assim Mas Jesus é o espírito de verdade? Gente, se ainda paira essa dúvida na nossa cabeça É porque nós não estudamos as obras básicas Não estudamos nem essa introdução De um evangelho segundo o espiritismo Que já está aqui no canal Estudo de número 1 Leia o prefácio da obra Pra você identificar Como bem disse Jesus a Paulo Os de boa vontade irão reconhecer Porque as cartas de Paulo Também é pensamento de Jesus Tem irmãos espíritas Que parecem que não acreditam em Jesus Acha que Jesus veio aqui Trouxe as lições e foi embora Se ele mesmo disse que daqui Ele não iria sair Enquanto houvesse uma lágrima Quem diz isso é porque ainda não entendeu O que é o espiritismo A terceira revelação Ainda não consegue entender o espiritismo Como consolador prometido E você acha que Jesus não estaria presente? Então nós precisamos estudar A obra espírita Então quando a gente fala Causas anteriores das aflições Você não vai pensar assim Ah, fulano está pagando Está pagando o que fez Deus está cartigando ele Um Deus assim cruel Tá, ok Vamos parar pra pensar O que seria mais cruel? Você ter uma existência Errar Porque a grande maioria da humanidade Não vive o bem Nós somos egoístas Vaidosos E orgulhosos Isso há milênios Então a grande maioria Não iria para o céu Dentro dessa Dessa crença A grande maioria iria para o inferno E iria viver lá no inferno Queimando Eternamente Sem oportunidade De lá sair Já paraste pra pensar nisso? Qual seria O ato de justiça Amor e caridade? Você ter errado Nos seus 60 70 30 20 15 Ter errado Aqui na terra E passar eternamente No inferno Ou você ter uma oportunidade De retornar Retornar Esquecendo O que fizeste Mas a gente esquece A história Mas o sentimento A emoção Ninguém esquece A intuição Nos acompanha O esquecimento É só para nós Não nos envergonharmos Então nesse processo De eu poder Retornar Para corrigir O que fiz Isso é um ato De extremo amor E justiça E aí onde entra O processo Da expiação? Acompanha bem O que a tia vai falar Eu vou tentar falar Bem pausado Para que a gente Possa entender Vamos supor Que nessa encarnação Nessa encarnação atual Vou dar um exemplo Bem simples Moral Isso está lá No livro Consolador Vamos dizer Que nessa encarnação Eu sou casada Mãe Tenho filhos E esposo E eu simplesmente Em uma paixão enlouquecida Abandonei filhos Abandonei marido Abandonei lar E fui viver A minha paixão Enlouquecida Eu arrumei um débito Porque nós não estamos aqui Para atender Os nossos caprichos Pessoais Infantis E medíocres Nós estamos aqui Para evoluir Para crescer Se eu for fazer Todas as minhas vontades Todos os meus caprichos Eu vou estar arrumando Muitos débitos Então ou seja Eu deixei um trauma No esposo E deixei marcas Profundas De abandono Nos filhos Você tem noção Que é ser abandonado Por uma mãe? Então o que acontece? Arrumei um débito Não valorizei a família Pode acontecer Se eu não resgatar Nesta mesmo Que foi as causas atuais Se eu não conseguir resgatar Numa próxima encarnação A espiritualidade Vai me educar Ela vai organizar Uma nova encarnação Em que eu irei desejar Muito Muito Ter uma família Irei sofrer Por conta disso De querer um esposo De querer um lar De querer filhos E não conseguir E às vezes A vida ainda me coloca Como uma empregada doméstica Que vai cuidar Da família alheia Uma vida inteira Sem ter a própria Isso é cartigo? Não Isso é correção Isso é aprendizado Isso é o nosso pai Como um pedagogo divino Nos educando Porque é através Dessa dor Que eu vou valorizar Então é o que Jesus diz Todo talento que foi dado E que você não soube usar Esse talento será o que? Tirado Mais vale você entrar Cocho Cego Não é assim que está lá no evangelho Do que você perder A alma inteira O livro dos espíritos Nos diz Que a dor É o último recurso Então não é uma coisa assim Errou nessa Aí na outra já vem Não Erra Vai para o mundo espiritual Sofre as consequências Volta Erra de novo Vai para o mundo espiritual Volta Erra de novo Volta Agora chega Agora em regime de prisão Tira o talento Porque a tolerância divina É infinita E nós continuamos errando 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 Chega uma hora que ele tem que Tem que dar um basta Porque a pessoa está só Se comprometendo Se comprometendo Se comprometendo Se comprometendo Se comprometendo Por isso é que a gente diz É em regime de prisão Lembra de Jesus? Haverá prantos E ranger de dentes Então eu não tenho Que me entristecer Se alguém Me faz o mal Mas eu tenho Que me entristecer Muito Se sou eu Que faço o mal Porque não existe Um mal Que eu venha fazer A qualquer ser Que eu não tenha Que sofrer As consequências disso Então quando você Olhar pra alguém Em sofrimento Deus é justo Mas ele também É amor E ele também É caridade E essa cobrança Quase sempre É em suaves Prestações Quando está Nesse nível É porque a pessoa Já aprontou muito Mas muito mesmo Então Eu posso adquirir Uma doença Por não ter Cuidado do corpo Nessa encarnação Então são causas Atuais Das aflições Mas eu posso Simplesmente Nascer com uma Enfermidade Se nasceu Com uma Enfermidade Causas Anteriores Dessas aflições Então uma criança Que já nasce Com problema No coração Cardiopatia Crianças que nascem Já com Cirrosa hepática Crianças que nascem Com dificuldades Pulmonares Então Toda a limitação Do corpo Já foi Um mau Uso Indevido Da criatura E ela está No processo De expiação Ficou claro Gente Essa introdução Que aí fica mais fácil Pra gente entrar No texto Que aí você já tem Uma noção Então vem comigo Agora no texto Item 6 Pega o evangelho Causas anteriores Mas se há males Nesta vida De que o homem É a causa principal Acabei de citar Por exemplo O cigarro A bebida A sexualatria A sexualatria Tudo isso A comida Em excesso A minha falta De educação Para com os filhos Na verdade Tudo isso Pode me trazer Aflições Desta vida De que o homem É a causa principal Há outros Há outros Para os quais Ele é Pelo menos Na aparência Completamente Estranho E que parece Atingi-lo Como que Por fatalidade Poxa Por que fulano Nasceu Mudo Por que fulano Nasceu Cego Por que fulano Nasceu Com uma paralisia Cerebral Por que fulano Nasceu Com alto Grau De autismo Por que fulano Nasceu Com esse problema No coração Porque aí Eu poderia Estender aqui E dar uma aula De perespírito Porque o mal Que eu faço Danifica Meu corpo Perespiritual E ele É o modelo Organizador Biológico Eu estou Já programando Uma próxima Reencarnação Com essas Limitações Com essas Deformidades Que eu Através Do mau uso Do livre-arbítrio Estou ocasionando Por isso que O Evangelho Segundo o Espiritismo É a terceira obra A primeira É o livro Dos espíritos Porque Para eu fazer Uma abordagem Espírita Do Evangelho A gente tem que ter A base Do livro Dos espíritos Então nós estamos Dentro de uma ciência E é impossível Entender uma ciência Sem estudar Então façam O livro Dos espíritos Que está no canal Também Vá estudando Que isso vai lhe dar Base Para você entender Essas lições aqui Então se eu Se eu sei O que é perespírito Se eu estudei Isso Eu consigo entender Claramente As causas Anteriores Das aflições Então olha só Completamente Estranho E que parece Atingi-lo Como que Por fatalidade Sabe a fatalidade Olha ele vai dar Um exemplo Por exemplo A perda De entes queridos A desencarnação A desencarnação De um filho De uma filha Olha mais E a dos que são O amparo da família Desencarnar um pai Desencarnar uma mãe Pensa você Deixar os filhos Tudo pequeno É um processo Expiatório Tanto para quem foi Como para quem fica Meus irmãos Lembra Que nós temos Um débito coletivo Nós Com a escravidão E com a guerra Do Paraguai Você tem ideia O que é Tirar um filho Do colo Da mãe Vender Essa criança E pedir Para a mãe Amamentar Os filhos Da casa grande Que era assim Que faziam Com as negras Você tem noção Da dor Então nós Temos que entender Que normalmente A dor Que eu passo Quase sempre É a dor Que eu fiz Alguém passar Não é cartigo Eles são É aquilo que eu digo Bagunçou o quarto Agora vai arrumar Para você ver O trabalho que dá Então nessa pedagogia divina A gente passa Pela dor Tia Mas se a gente Se arrependeu Tia E Conhecendo O nosso passado E lembrando Da fala De Jesus O que que eu Devo fazer Nós Nós seres humanos Nós Terrículas Não deveríamos Perder um dia Da nossa vida Sem fazer o bem Nós não deveríamos Perder a oportunidade De ser útil A ninguém Nós não deveríamos Ficar boiando Em cima de uma cama Vendo séries Sei lá Tanto tempo perdido A gente tem pouco tempo E muitos E muitas Encrenca Para resolver Então Quanto mais Quanto mais Eu vou Crescendo Evoluindo Porque gente Evolução É sinônimo De amor A gente Reconhece O espírito Nobre Pela sua Capacidade De amar E ninguém Ama Estudando Apenas A gente Ama Praticando Desenvolvendo A sensibilidade Para cuidar Do outro Então Quanto mais Eu amo Quanto mais Eu exercito Quanto mais Eu sirvo Quanto mais Eu me torno Ser dócil Vai diminuindo As minhas expiações Agora O que normalmente Nós fazemos A gente Já está Cheio De encrenca E a gente Arruma Mais encrenca Ou perde a oportunidade Como se não tivesse Encrenca alguma Entende gente Que eu quero falar Para vocês Então se eu estou Na terra Ai tia Como é que eu posso Saber Se eu tenho Débito no passado Você é um terrícola Eu sou um terrícola Nós estamos Num planeta De provas E expiações Isso é o suficiente Para entender A nossa condição Por mais que seja Um sacrifício Dói muito menos Do que as expiações Que a gente vai arrumando O caminho O caminho que Jesus Traçou Que Jesus Nos convida É o caminho Da verdadeira felicidade É o caminho Da paz Qualquer caminho Qualquer caminho Não faça Não faça mal A ninguém Vale muito a pena O sacrifício E esse sacrifício Começa Dentro De casa Sempre assim Então A perda A perda A perda de ente querido E as do amparo Da família Isso tudo Tem um propósito Deus está cartigando? Não Deus está ensinando A lei nos ensina Tais ainda Os acidentes Que nenhuma Previdência Poderia impedir Imagina você Entrar num avião Um avião desaba Ou você está passeando No nosso rio negão Aqui Num rio negro Passeando de barco De repente você cai E ali você não volta mais Você tem noção disso? Perante a lei A lei divina Seríamos nós nascer Se cuidarmos do corpo Permanecermos E irmos até a fase Já Da terceira Quarta Quinta idade E cumprir o trabalho Esse seria Passar pelas provas Mas a gente arruma Tanta encrenca Tanta encrenca Que aí vem Esses atropelos Essas dores Esses processos espiritórios A aprovação É uma coisa Expiação É outra Não pensa que Deus Iria programar Deixa eu ver Não A construção vai ficar Ófão Com três anos Isso não é Programação divina Isso foi Escolha nossa Escolha-te assim Com o nosso Livre arbítrio O meu passado Eu não mexo O meu futuro Eu estou preparando ele Com o meu presente As minhas escolhas De hoje Estão Construindo O meu futuro É a fala de Jesus A Pedro Pedro Embainha tua espada Porque quem Com ferro Fere Com ferro Será Ferida Os reverses Os desastres Da fortuna Que frustram Todas as medidas De prudência Então aquela pessoa Super prudente Super organizado Tendo o maior cuidado Faliu Perdeu Tudo Apesar de Toda a competência Pode ser também Causas anteriores Das aflições São expiações Os flagelos Naturais Ou seja Você está lá Na sua casa Passa ali Um furacão Leva tudo Lembra quando Nós éramos Aqueles Aqueles Como é que dá o nome Aquelas criaturas Que invadiam As aldeias E que destruíam Tudo Lembra disso? Nós já fizemos isso Então hoje A própria natureza Eu passo Por essa expiação De perder tudo De ver tudo Destruído Mas através De um flagelo Natural Expiação Por que que eu nasci Ali naquele estado Naquela cidade Por que que eu estava ali Naquela hora Do incêndio Por que que eu estava ali Naquela hora Do tsunami Por que que eu estava ali Na hora do terremoto Por que eu Com tanto lugar A pessoa Nasce com a enfermidade Causas anteriores Das aflições Porque uma criança Nasceu Nasceu Por isso é que Tem uma pergunta No evangelho Que eles fazem Bem assim Para o nosso senhor O senhor É aquele caso Do cego De nascença Quem foi Que pecou? Foi ele? Ou seja O cego Que nasceu Já nasceu cego Foi ele? Ou foi os pais Que pecaram? Porque eles tinham Aquela ideia Que o filho Poderia pagar Pela uma mal escolha Do pai Mas e ele O filho? Então eles carregavam Sim A ideia Da reencarnação Vamos pegar aqui A criatura Que nasce Os nossos ribeirinhos E quando tem Aquela enchente Que eles perdem Tudo 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 Tantos e tantas vezes É um processo Expiatório O que a gente Tem que entender Para eu expiar Eu não preciso Que alguém Suje as mãos Então vamos Vamos pegar aqui Os nossos irmãos Do Haiti Né? Os haitianos Nós recebemos Muito haitianos Aqui em Manaus E eles passaram Por aquele terremoto Isso é o que? Exatamente Isso é o que? Um desastre Natural Eles tiveram Que sair Do país deles Passaram situações Difíceis Para chegar Até aqui Isso é um processo Expiatório É uma causa Que nessa Não justifica Eles estão lá De repente Um terremoto O que eles fizeram Para passar por isso? Nessa Nada Mas na outra Sim E todos aqueles Que estavam lá É aquilo que a gente fala É um resgate Coletivo Quando cai um avião Todos que estão Ali dentro Tinham que passar Por esse resgate A natureza É perfeita A divindade É muito organizada Tanto é Que tem aqueles casos Que perderam o avião Que não conseguiram Chegar a tempo É Algum documento Alguma coisa aconteceu Que a pessoa não entrou Por quê? Porque não tinha Que fazer parte Daquele avião Ou não tinha Que estar no Haiti Ou não tinha Que estar em determinado Lugar do Japão Entende? As enfermidades Que você nasce Com ela E sobretudo As que tiram A tantos infelizes Os meios De ganhar vida Pelo trabalho Imagina você Nascer numa condição De uma paralisia cerebral E tantas e tantas Outras enfermidades Que você não vai poder Trabalhar Para se sustentar Por exemplo Se você Tem Toda a saúde física Toda a saúde mental Mas está explorando Os seus pais Você vai prestar conta É isso que a gente quer? Porque todo o talento Que eu não usei Ou usei mal Ele vai me ser tirado Todos aqueles Que Jesus curou E ele ainda dizia Vá Não tornes a pecar Para que não te aconteça Algo Pior Porque Muitos Não teve como curar Porque era um processo Expiatório Realmente Entendeu? E tinha aqueles Eu acho Quando ele falava assim Vá Não tornes a pecar Como ele dissesse assim Esse é um sofrimento Atual Do teu resultado De agora Vai Não tornes a pecar Senão vai te acontecer Algo pior Vai Toma jeito Repita Os seus erros Não é verdade? As enfermidades De nascença Sobretudo As que tiram Tantos infelizes O meio De ganhar vida Pelo trabalho Imagina Você Querer trabalhar E não poder Aí diz Mas por que Será que hoje Eu quero trabalhar Ganhar meu dinheiro E não posso Porque lá atrás Eu Não valorizei O tempo Eu explorei Os meus pais Eu explorei Uma sociedade Gente Tem pessoas Que tem saúde Plena E vai Para o sinal Coloca uma criancinha No colo Para estar pedindo Dinheiro A criancinha No colo É para te sensibilizar Ele está usando A criança Meus irmãos Faça um apelo Denuncie Aqui Manaus De novo Está voltando Adultos Usando Crianças Nos sinais Para sensibilizar O coração Das pessoas Mas não é só isso Não Se você Dá dinheiro Você está Incentivando O adulto A continuar Explorando Aquela criança Denuncia Denuncia A prefeitura Que esse povo Possa fazer Alguma coisa E tirar Novamente Eu vi o trabalho Que a prefeitura Feio Mas infelizmente Já voltaram Tudo para a rua De novo Então imagina Essa criatura Está arrumando Uma expiação Você tem saúde Não precisava Ser um pedinte Porque trabalho Sempre tem E como tem Os que nascem Semelhantes condições Certamente Nada fizeram Na existência atual Para merecer Sem compensação Tão triste sorte Porque já nasceu Desse jeito Então por que Nasceu assim Se a pessoa Nessa encarnação Não fez nada Por que Que dentro De uma família Cinco nasce bom E um nasce Numa situação Tão difícil Cheio de limitações Raciocina Que justiça Seria essa Por que Que os meus irmãos São saudáveis E eu não Sem compensação Tão triste sorte Que não podiam Evitar Que são Impotentes Para mudar Por si mesmo Que os põe A merced Da comiseração Pública Por que Pois Seres tão Infelizes Enquanto Ao lado deles Sobre o mesmo Teto Na mesma família Outros são Favorecidos Em todos os sentidos Que dizer Enfim Dessas crianças Que morrem Em tenra idade E da vida Só conheceram Sofrimentos E aí O que dizer Mas poxa vida Essa criança Morreu com seis anos Sofreu tanto Passou fome Por que Causas Anteriores Das aflições Problemas Que ainda Nenhuma filosofia Pôde resolver Anomalia Que nenhuma religião Pôde justificar E que seriam A negação Da bondade Da justiça E da providência De Deus Na hipótese De a alma Ser criada Ao mesmo tempo Que o corpo E de estar Sua sorte Fixada Irrevolgavelmente Após A permanência De alguns instantes Na terra Então Se acabou De nascer Se a alma Foi criada Naquele momento Poxa vida Mas por que Que aquele ali Tem saúde E esse aqui não Por que Que aquele ali Tem uma saúde mental E esse aqui não tem Por que Que ali Tem todos os membros Os braços As pernas E esse aqui não tem Por que Que aquele dali Enxerga E esse aqui não enxerga Por que Que aquele dali Escuta Fala E esse daqui Nem escuta E nem fala Por que Qual foi o critério Se todos Iniciaram ali A alma foi criada Naquele momento Então você vê Que não bate Não fecha a conta A alma não foi criada Naquele momento Que fizeram Essas almas Que acabam Que acabam De sair Das mãos Do Criador Para sofrerem Tantas misérias Neste mundo E para merecerem No futuro Uma recompensa Ou uma punição Qualquer Já que não puderam Praticar Nem o bem Nem o mal Partindo do princípio Se a alma Foi criada No momento Do nascimento Então se a alma Foi criada Ali Por que Essas diferenças Por que Para uns É saúde E para outros Não Então óbvio Que não foi criada Ali Deus É perfeito E tudo Que ele cria É perfeito Ao ser Ominal Nós somos Dotados De razão E de Livre Arbítrio Porque Deus Criou Livre Arbítrio E ele Não interfere Ele Deixa a gente Escolher E deixa a gente Assumir As responsabilidades Mas a lei Dele Está gravada Na nossa Consciência Nós Não Obedecemos Essa lei Que está gravada Aqui dentro A gente Desobedece A lei Que nos ensina Que nos manda Fazer o bem E não fazer o mal Então por conta Dessa rebeldia Por conta Dos nossos excessos Por conta Das nossas paixões Nós construímos Muita Dor Então a dor O sofrimento Não é Deus Trazendo Para nós Somos Nós Construindo Porque do jeito Que ele me deu O Livre Arbítrio Ele me deu A responsabilidade Para assumir Os meus atos E lembra Lembra do que a tia Falou Não é assim Errei Não Errei 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 Chega Sofrimento É o último Recurso Ficou Ficou claro Gente Foi bom A tia tentou Explicar Bastante Alguma dúvida Foi bom Gente Vamos orar Amado Mestre Nosso sentimento De gratidão Por mais uma oportunidade Que o Senhor nos dá De esclarecimento Nos chamando A lógica A razão E principalmente Senhor A responsabilidade Das nossas atitudes Obrigada Pela presença Dos amigos espirituais Que aqui estão Aos amigos espirituais Familiares Que estão Em cada lar Nós te agradecemos Senhor E te rogamos A tua bênção Que abençoe O nosso lar A nossa semana E que envolva Senhor A essa humanidade Eterrena Que o Senhor Tem tanta paciência Essa tolerância Divina Para com cada um De nós Muito obrigada Senhor Que tua paz Nos envolva Graça Te damos Que assim seja EOS Manaus Estudando Para servir ao Cristo Visite nosso site Em www.eosmanaus.org No Youtube Procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo No Facebook No Instagram Somos Arroba EOS Manaus Escute Estude Estude na Rádio Manaus De estudos espíritas Estamos Também Em diversas Plataformas De áudio Procure EOS Manaus No seu aplicativo Preferido EOS Manaus Estudando Para servir ao Cristo Listo 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 Obrigado.